Olá pessoal, tudo bem? Eu quero mostrar para vocês como deixar de ser controlado por essa mídia da esquerda que todos os dias quer manipular as pessoas. Durante todo o processo eleitoral, todas as vezes que eu abria o Google, aparecia aqui sempre as matérias, sempre as notícias das mídias principais do Brasil. Eu não preciso falar nome das mídias do Brasil e com o que controlar as pessoas. Porém, após as eleições também, da mesma forma, as mídias tentando controlar as pessoas. E eu de tanto estar observando isso, aprendi um detalhe para que você possa, eu acredito que você já sabe, mas se você que ainda não sabe, você vai aqui nos três pontinhos aqui da lateral e está escrito bem assim, mais opções, não tem interesse nesse índice, não tem interesse em Joe Biden, ou seja, só estou dando um exemplo aqui, mas na realidade, aparecia aqui, não tem interesse nesse índice, não tem interesse na eleição, não tem interesse em Lula, ou seja, você só clicar, não tem interesse em Joe Biden, aí já vai cortar isso aqui e você vai deixar de ser controlado. Quando você abrir a mídia, quando você abrir a página do Google, não vai aparecer aí as notícias dessa imprensa controladora, dessa mídia controladora do Brasil, ok? Segue essa dica, se você não sabia, fique sabendo. E se você já sabia, só dá um like aí para cumprimentar. Um abraço!